Não, não foi a corrida que eu estava à espera, estava à espera de uma corrida mais rápida. Sabia que no início, à partida, ninguém queria suportar as despesas da corrida, mas sempre contava que ao partir dos 5 km da corrida iria ser muito mais rápida, para mim era muito mais fácil, porque mudanças de ritmo, para mim, está fora do que está. Não consigo mudar e foi o que aconteceu. Estar nelas não me deixavam fazer o que eu fiz há dois anos, isso já estava marcada, portanto, este ano não ia acontecer o mesmo. Pensei sempre, houve uma parte em que eu fiquei na frente da corrida, mas estava sempre à espera que alguém me viesse de trás e ia ajudar-me a pegar na corrida. Ninguém tomou essa iniciativa, também não podia ser eu. 5 mil metros, ainda não sei, vou-me sentar, vou dormir, vou acordar, vou falar com a minha treinadora, porque é uma corrida onde eu não me sinto tão confortável e sei que à partida vai acontecer o mesmo, que hoje vão-se todas guardar para a ponta final e eu não vou conseguir mudar de ritmo, portanto, mas não está fora de hipótese, vou conversar com a minha treinadora e depois vamos decidir.